Olá, meu nome é Gillian, eu sou dentista, serviços profissionais da 3M e hoje eu tô aqui na Dental Speed Graph para trazer uma dica clínica sobre prevenção para vocês. Vocês têm algum protocolo clínico para tratar o paciente de alto risco? Quando chega um paciente de alto risco com muitas cáries, vocês têm um tratamento eficaz? A 3M é uma empresa que tem uma linha completa de produtos para prevenção, para ajudar vocês a tratarem o paciente. Nós temos flúor, vernizes, produto para proflaxia, mas hoje eu vou falar de um específico. É o creme dental Climpro 5000. Ele é um creme dental totalmente diferenciado, ele tem 5000 ppm de flúor, isso vai ajudar muito para aqueles casos de paciente de alto risco. Hoje nós sabemos, além de, lógico, de ter pacientes pacientes que não sabem controlar a placa, tem uma má higiene ou uma dieta muito cariogênica, nós temos aqueles pacientes que estão no momento alto risco. Por exemplo, paciente que usa aparelho ortodôntico durante o tratamento, pacientes que usam uma medicação contínua, de uso contínuo, por exemplo, remédio para emagrecer, antidepressivos. Esses medicamentos fazem com que a saliva diminua e expõe o risco do paciente a cárie. Então, você, no consultório, pode ter um protocolo, uma aplicação de verniz com flúor, uma proflaxia, que você vai ajudar esse paciente a manter a saúde bucal e a remineralizar essas manchas brancas. Mas a 3M trouxe esse creme dental para o paciente poder utilizar em casa, como complemento do seu tratamento. Então, ele é um creme dental com 5.000 ppm de flúor. A maioria dos cremes dentais no mercado tem 1.450 ppm. Esse tem quase 4 vezes mais. E ele vai ajudar na remineralização, no controle da desmineralização dental e na remineralização. Então, aqui nós vamos ver um pouquinho o que que ele... Para que que você vai indicar? Ele faz parte de um tratamento profissional. O dentista tem que prescrever ele. Então, assim, você vai tratar o teu paciente e depois você vai ter que convencer, mostrar para ele que o creme dental é um complemento super importante para ele usar em casa. um aliado no tratamento. Esse creme dental é diferente dos outros cremes dentais. Além de ter maior quantidade de flúor, ele tem a tecnologia TCP. Eu vou falar para vocês o que que é essa tecnologia. É patente da 3M. A maioria dos cremes dentais, enxaguatórios, vernizes que nós temos no mercado, eles têm na composição flúor, cálcio e fósforo. E esses elementos estão já reagindo dentro da embalagem. Ah, o que que a 3M fez? Ela pegou o cálcio e o fósforo e colocou como se fosse uma película ao redor para que, dentro do produto, eles conseguissem coexistir com o flúor sem estar reagindo. E por que que isso é importante? Porque eu vou ter, no momento da aplicação, maior flúor, maior flúor biodisponível. Então, o que que acontece? Eles estão separados dentro da embalagem. Quando o dentista aplica um produto que tem essa tecnologia ou o paciente faz uso em casa do creme dental, a saliva quebra essa película e faz com que o flúor reaja com o cálcio e o fosfato no momento da aplicação. Isso torna o produto mais eficaz. Você vai ter uma remineralização mais efetiva. Então, aqui, o creme dental 5.000, ele vai fortalecer o esmalte, vai garantir com que você tenha uma condição bucal melhor, trazendo benefício para o teu paciente. Esse estudo aqui mostra uma redução da lesão de mineralização. Então, uma redução da lesão em comparação a outros cremes dentais, mesmo em comparação um creme dental com 5.000. Por quê? Porque esse creme dental da 3M, como eu falei, além de ele ter 5.000 ppm de flúor, ele tem a tecnologia exclusiva 3M do TCP. Ele vem nessa apresentação, uma bisnaga de 113 gramas, rende mais ou menos 3 meses se o paciente utilizar uma vez por dia. Então, antes de dormir, você orienta o teu paciente a usar uma vez por dia, na última escovação. Ele vai render mais ou menos 3 meses. É claro que é super importante quando você oferecer para o teu paciente, você explique para ele como que ele deve utilizar. Se ele tem criança e casa pela quantidade de flúor, ele tem que entender que esse creme dental é um medicamento, que é uso específico para ele e que ele vai usar da forma correta certa para trazer o benefício. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica clínica de hoje. Vocês podem estar oferecendo num programa de tratamento de prevenção a cárie para o seu paciente, englobando tanto o tratamento do consultório com o tratamento caseiro. Até a próxima!